No mercado do café, interno e externo, os valores estão em alta e a tendência é que se mantenha dessa forma. Este foi o assunto da entrevista, ou de alguns assuntos da entrevista, que Walter Pulga Jr. realizou com Fernando Souza Barros, diretor da Sincal, e que você acompanha agora no Agricultura BR. Fernando Souza Barros, mais uma vez obrigado por ter participado conosco. Vamos falar desse mercado do café que subiu, mas subiu ainda pouco perto do que se esperava. Aquela seca, aquela produção, a bianualidade brasileira, isso não deveria levar o café a preços mais altos? Sim, mas é um processo lento, pelo simples fato de que o Brasil saiu ano passado de uma safra grande e embarcou bastante café para fora, mais de 40 milhões de sacas, e os estoques estão baixando, abaixando, abaixando, até chegar a uma hora em que o mercado vai decolar. Ele já está aí na faixa de R$ 750, R$ 770 para café arábica, mas o vendedor quer R$ 800 livre. Então, os negócios são lentos, eu estou sabendo que tem alguns exportadores com compromissos firmados na exportação que estão tentando comprar café, mas não está fácil. E o torrador do outro lado também está ficando preocupado, porque com essa lentidão de entrega de café pode provocar uma corrida para a bolsa e, correndo para a bolsa, os preços sobem. Neste momento, a gente está acompanhando aqui, os preços, por exemplo, para maio, tem uma leve queda no mercado americano. Estariam, no máximo, na faixa de R$ 1,33 por libra-peso, R$ 1,34. Esses valores já foram mais altos. Agora, o contrato de julho e de setembro vem em alta agora. Para você ter uma ideia, o café para julho já sobe mais de 2% nesta quarta-feira, lá no mercado americano. A pergunta é, esses preços devem chegar a um patamar de R$ 1,40 em pouco tempo, Fernão? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai oscilar um pouco, mas ele vai. Inclusive, o setembro, rompendo lá R$ 1,37,30, ele vai andar R$ 41,42. Eu acredito que no mercado de café é R$ 1,50, R$ 1,60, no médio prazo. Entendeu? Agora, isso se tudo correr bem do ponto de vista climático, como o índice de chuvas nosso está muito fraco, janeiro, fevereiro e março foram muito ruins, inclusive comparado com a média dos últimos 21 anos, se persistir esse clima sem chuva e esse clima entrando na área de inverno, tudo, o mercado pode antecipar e ter uma alta antes da hora, entendeu? Principalmente porque a safra é muito pequena esse ano aqui de Arábica, né? No caso do Conilon, os preços tendem a melhorar também, ou só o Arábica que tem essa possibilidade, Fernando? Não, o Conilon também vai melhorar, sim, até porque o consumo interno aqui no Brasil é bastante forte, em torno de R$ 21 milhões de sacas, R$ 22 milhões. E a necessidade do Conilon é muito grande. No ano passado, nós exportamos em torno de R$ 5 milhões de sacas de Conilon. E, na realidade, a demanda não caiu com essa pandemia, pelo contrário, ela subiu. Então, você teve aí um aumento de em torno de 1,6% no último ano no consumo, e agora com as vacinas e tudo, essa demanda continuará aquecendo, até porque muitas cafeterias e muitas lojas de café vão ter que repor o estoque também, porque aqueles estoques já foram, ficaram velhos e tem que ser substituídos, né? Eu sei que no mercado de café você vai ter, até 2022, fortes emoções. E você vai ter preços bastante atrativos. Se você me perguntar a quanto vai o saco de café, eu não sei te dizer, você entendeu? Porque eu, nesses últimos 50, 60 anos de café, eu já vi tanta coisa. Eu já vi café a R$ 400, eu já vi café a R$ 300, eu já vi café a R$ 250, eu já vi você trocar um saco de café por um bezerro e, às vezes, até quatro bezerros. Então, é imprevisível. E nós vamos ver, sim, um estoque muito baixo, até negativo. Alguns falam em 5 a 10 milhões de sacas de déficit de café, de hoje até 2022. Então, eu acho que o produtor tem que tomar muito cuidado na sua colheta, ele tem que ver direitinho a renda do café dele, não assumir compromissos futuros, sentar com o café na mão, não sair vendendo 2022 sem ver se a florada pegou, se em dezembro o chumbinho está lá, janeiro, do ano que vem. Então, esse tipo de atitude vai fortalecer cada vez mais o mercado. Porque, na realidade, se ele diluir a venda do café dele em 10, 12 vezes, ele vai estar fazendo a melhor média e ele vai estar contribuindo para tornar os preços cada vez mais firmes, principalmente numa situação que nós estamos hoje, caracterizada de uma forte seca do ano passado para cá. E, se persistir essa situação, a coisa vai ficar cada vez pior. Entendeu? Bom, eu agradeço aí a entrevista de Fernando Souza Barro, diretor da Sincal, da Associação de Produtores de Café, de Café e Cultores do Brasil. Está aí a perspectiva de mercado. Os preços tendem a se manter firmes, porém, é preciso que o produtor também faça a sua parte, venda com cuidado e espaçadamente. Mais uma vez, obrigado, Fernando Souza Barros, Walter Puga Júnior de São Paulo.